Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Uma família de Carlos Barbosa é exemplo de como seguir o trabalho dos pais no campo. Pode dar certo. Como fazer o manejo pré-parto de matrizes ovinas e o manejo nutricional das vacas. Bioma Pampa, um dos ambientes campestres mais ricos do planeta. E na receita da semana, a famosa cuca com linguiça, feita de um jeitinho especial que está fazendo o maior sucesso. Incentivar a sucessão familiar é uma das principais ações da extensão rural. E uma família de Carlos Barbosa é exemplo de que seguir os passos dos pais no campo pode dar certo. Conhecendo o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Assim, a família Jadós, proprietária da agroindústria Zampa Grídia, se tornou referência de permanência no campo. Moradores de Carlos Barbosa, no início dos anos 2000, os Jadós passaram por momentos conturbados, com a perda de familiares e a tentativa frustrada de mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2008, seu Vitor Jadós, após conversar muito com o filho Bruno, resolveu apostar novamente na propriedade. A ideia de retomar a produção com o suíno raça Moura, surgiu após a participação do patriarca da família no programa Embutidos da Serra Gaúcha, que, em parceria com o Ministério do Trabalho da Itália, teve como objetivo resgatar raças de animais crioulas, aptas para desenvolver matéria-prima para serem utilizadas em produtos de agroindústrias. Uma das raças constantes nessa pesquisa foi a do porco Moura, mais conhecido como porco griso, aqui pela nossa região. E nós, já conhecendo esse animal, porque meus pais, meus avós também criavam, como aqui na região era muito criado esse animal, além de outras espécies, por ele ter um bom potencial de desenvolvimento, de carcaça, enfim, um animal grande, que tinha um bom desenvolvimento, o que dava uma característica econômica interessante. A partir daí, a família resgatou este animal característico da Serra Gaúcha, mas que já não era muito visto na região. Localizados os primeiros exemplares, a gente começou esse processo de desenvolvimento da raça, da seleção dos animais. Nós já estamos desde 2008 trabalhando nesse projeto e conseguimos avanços interessantes, como uma padronização dos animais e melhoramento no perfil, digamos assim, no fenótipo do animal, maior produção de carne, enfim. Neste momento, o passado influencia o futuro. Porque como era a região que conhecia e tinha por costume na sua subsistência a criação de suínos, então muitos produtos, e principalmente o salame, a copa, a banha, o torresmo, eram muito apreciados e eram um produto do dia a dia da subsistência das famílias. Então já existia o costume e o conhecimento de lidar com isso. E hoje, pelo abandono dessas práticas ali mais antigas, com a industrialização e com as raças industriais de suínos, se perdeu muito disso. Então, se encontram hoje muitas pessoas saudosas daqueles produtos feitos lá no porão do nono, do pai e tal, e que não mais são encontrados. Então, esse aspecto, nós fizemos uma leitura disso e vimos aí uma oportunidade de resgatarmos, resgatarmos, além do suíno, que é a matéria-prima, que é a parte essencial para isso, resgatar também toda essa forma, essa cultura de fazer salame, enfim, produtos oriundos do porco. E que, resgatando também com isso, aqueles conhecimentos da cultura dos nossos pais, dos nossos avós, das famílias da época. Mas até chegar à receita atual, foram muitos experimentos e testes. Na verdade, foi um resultado de muita pesquisa, a gente pesquisou muito aqui na região como que eram os processos tradicionais feitos tanto pelos nossos antepassados, principalmente os imigrantes, que trouxeram um pouco dessa cultura de produção de embutidos. Então, a gente buscou essas receitas, essa tradição familiar de produção e adaptamos ela para as condições legais, sanitárias, para nós produzirmos aqui dentro da agroindústria. E aí foi todo um trabalho bem complexo, porque a gente tinha que ter todo, nós tínhamos uma cultura de fazer num sistema e tivemos que trazer para essa parte formal, legal. E aí, então, foi todo um trabalho, principalmente no processo de cura dos embutidos, que tradicionalmente eram feitos nos porões das casas, com paredes de pedra, aquele chão de terra abatida, um ambiente ideal para a produção de um embutido. E aí eu fui adaptando toda essa questão de temperatura e umidade aqui para dentro. E aí foi um trabalho dedicado do dia a dia, né? Ia lá, botava um produto no porão, avaliava como é que estava a textura, como é que estava a aparência desse produto, vinha aqui dentro para a agroindústria, olhava como é que estava esse mesmo produto, como é que ele estava, se estava nas mesmas características. É um trabalho diário, que a gente foi criando uma técnica de avaliar o produto diariamente aqui dentro, para ele sempre ficar dentro de um padrão comercial que a gente quer, com aquela ideia de sabor, de textura, de aroma, que é dos nossos imigrantes, do tradicional das famílias aqui da região que faziam. Então, esse é um grande diferencial, digamos assim, de uma produção mais artesanal, que é esse cuidado diário que a gente tem no processo de produção. Em 2019, finalizado o processo de legalização da agroindústria familiar Zampagrídea, a família começa a alçar voos mais longos na comercialização dos produtos. A partir de 2017, iniciamos então o processo de legalização da agroindústria Vitor G2, comumente chamada de Zampagrídea, que demorou basicamente dois anos. E que em 2019, então, eles foram inclusos no Programa Estadual da Agricultura Familiar, o PEAF. O que a inclusão no PEAF traz de benefícios para a agroindústria? Traz vários benefícios, inclusive a participação em feiras. Em feiras como Expo Direto, Expo Agro, Expo Inter, onde eles poderão colocar os produtos e colocar à disposição dos consumidores e explorar mercados diferenciados, não somente mercados locais. Hoje, com um plantel de 200 animais, a agroindústria produz aproximadamente 350 quilos por mês de salame, copa, presunto cru e lombo temperado, que são comercializados em diversos pontos de venda no Estado. Vocês estão vendo aqui na família G2, a questão da sucessão familiar, da busca de conhecimento por parte do filho e o interesse dele em trabalhar e levar avante como um legítimo empreendedor. Mas isso tu só vai conseguir se tu tiver um apoio do poder público, se tu tiveres políticas públicas públicas que busquem esse desenvolvimento e esse belo trabalho que estivemos aqui hoje nessa tarde e tivemos a oportunidade de constatar. Bruno, tu estás tocando a agroindústria junto com teu pai e a tua mãe, né? Como é que é isso, dar continuidade a este trabalho? É, sem dúvida, é uma questão muito bacana, né? Muito bonita, assim, que me dá uma alegria muito grande. De estar tocando uma propriedade que meu pai e minha mãe começaram, né? Todo um trabalho que eles se dedicaram por muitos anos, né? Com muito trabalho. E eu puder dar essa continuidade. Eu busquei formação, né? Busquei a formação, primeiro uma formação técnica, hoje eu sou engenheiro agrônomo e decidi botar em prática todo esse aprendizado aqui juntamente com a propriedade e com a minha família, né? Então, sem dúvida, é uma questão muito importante para mim estar fazendo esse processo de sucessão. Então, eu hoje já estou assumindo uma parte mais gerencial da agroindústria, então toda essa parte, meu pai acaba deixando, minha mãe deixando para mim essa parte, né? Então, já estamos fazendo esse processo de sucessão aí na coordenação da propriedade. Porque é uma valorização de todo o nosso trabalho, né? Vendo a continuidade e a certeza também de que sempre o filho vem com mais qualificação. Então, a tendência é sempre a gente ter um projeto com um desenvolvimento melhor e maior para o futuro. Então, eu vejo o futuro com bons olhos, com mais tranquilidade, né? Principalmente em poder ver a valorização e a continuidade de todos esses sonhos aqui. Porque uma propriedade rural, as atividades rurais, elas só têm sentido se elas têm uma sequência, se elas têm uma continuidade. Até por uma razão muito primordial, né? Nós produzimos alimento, né? E o alimento é vida, né? Então, nós estamos numa atividade fundamental para a nossa sociedade, né? Então, eu vejo esse conjunto todo, né? E vejo meu filho continuando isso como uma missão muito nobre. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 73,97, com aumento de 1,38%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 228,89, com redução de 0,8%. Já o milho saca de 60 quilos a R$ 81,26, com redução de 0,89%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 178,08, com queda de 0,26%. O sorgo saca de 60 quilos foi comercializado a R$ 65,00, sem variação esta semana. O trigo saca de 60 quilos a R$ 113,15, com redução de 1,75%. Depois do intervalo, como fazer o manejo pré-parto de matrizes ovinas? E o manejo nutricional das vacas? A gente já volta! Como fazer o manejo pré-parto de matrizes ovinas? Esse é o assunto da Dica Técnica com o extensionista da Emater, Luiz Inácio Jaques. Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de mais uma Dica Técnica da Emater. Vamos falar sobre o manejo pré-parto da matriz ovinas. Em especial a suplementação pré-parto das matrizes ovinas. Quando nós falamos e queremos uma boa produção de cordeiros, em boa porcentagem com cordeiros fortes ao nascer, que vai nos dar uma viabilidade maior e nós teremos grandes chances de ter boa produção não só em número de cordeiros, como também em quilos, que serão os quilos de carne principalmente, nós temos que pensar em nascimento de cordeiros fortes, viáveis. A gestação da matriz ovinas dura 150 dias. Nesses 150 dias nós temos, os primeiros 100 dias não são de grande exigência nutricional por parte da matriz, da futura mãe. Então é um período de menos exigência. Podemos até ter uma pequena perda de peso, se for o caso no manejo. Porém, os 50 últimos dias da gestação ou o terço final são fundamentais. Nesse período se intensifica o crescimento fetal, ou seja, aquele cordeiro que está se desenvolvendo no útero materno. Ele vai se intensificar o crescimento nesse último terço. Especialmente, dá para a gente dizer que no último mês de gestação, que são os últimos 30 dias, o cordeiro dobra de peso. Então, com isso, o que nós temos que pensar? Conforme o nosso manejo alimentar do rebanho, se nós estamos no inverno, por exemplo, e o rebanho está em campo nativo, essa pastagem nativa, no mês de julho, agosto, ela vai estar deficiente. Ela vai estar deficiente não só em proteína, como em energia. Então nós temos que pensar sim em uma suplementação, se o nosso rebanho está em campo nativo. Se nós tivermos uma suplementação já com um bom volumoso, como a aveia ou azevenho, aí nós já melhoramos o aspecto, principalmente da proteína, faltando alguma questão da energia. Então nós temos que formular, conforme cada caso, o produtor tem que planejar o nascimento, a época de nascimento e assim planejar a futura suplementação alimentar. Para quê, pessoal? Para termos bons cordeiros, cordeiros fortes ao nascer. Então, por exemplo, se eu tiver uma pastagem de azevenho no mês de agosto, eu vou estar suplementando, por exemplo, bem a proteína. Vai me faltar um pouco de energia. E aí, por exemplo, para dar um exemplo, uns 400 gramas de milho por cabeça, por dia, por matriz, no geral, já seria o suficiente. Nós estaríamos suplementando a proteína com azevenho, principalmente, e a energia, nesse caso, com o milho. Não esquecendo, pessoal, a importância do sal mineral, que a gente tem que estar sempre à disposição das matrizes. Então, essa suplementação é um manejo estratégico, pessoal. Ela vai nos permitir mais cordeiros viáveis, uma menor perda de cordeiros perinatais, que são aquelas mortes que acontecem próximo ao nascimento. Por quê? Porque os cordeiros vão nascer mais fortes. Principalmente mortes por frio, né? Até o cordeiro vai ser mais viável, vai estar menos suscetível até aos predadores. Então, com esse manejo, pessoal, nós vamos ter uma melhor produção de cordeiros, que é o que a gente está falando, e uma melhor viabilidade no nosso rebanho-ovino. Na bovinocultura de leite, uma fase muito importante e que requer muita atenção do produtor rural é o período de transição pré e pós-parto. O manejo nutricional das vacas com dieta adequada, suplementação e os cuidados com a ambiência são fatores que refletem nas condições reprodutivas e também na produtividade do rebanho leiteiro. Acompanhe a seguir as dicas do extensionista da Emater sobre os cuidados necessários para esse período. Hoje iremos abordar um assunto muito importante na atividade leiteira. Talvez uma das principais fases em que as vacas passam é o período de transição. Ele é um manejo fundamental para que todos os pecuaristas de leite façam. E o que é o período de transição? Essa fase, ela compreende 21 dias antes do parto até 21 dias pós-parto. Esses dias são fundamentais na questão de desencadear uma boa produção para que a vaca busque seu pico de produção. Quais os principais manejos, então? O manejo já começa na secagem da vaca. 60 dias antes do parto, seca a vaca e a vaca e a seca vai para o lote 1 das vacas. 21 dias antes do parto, nós vamos fazer o lote 2 das vacas secas, que vai ser chamado lote pré-parto. Essas vacas vão ter atenção especial. Essas vacas vão ter uma nutrição especial. Além de muito conforto de ambiente e além de muito conforto térmico. O que nós proporcionamos essa fase para ela vai refletir muito para o nosso futuro. Há estudos que digam, pesquisas, que cada 1 real investido nessa fase, nós busquemos 10 reais no futuro. Então, se nós trabalharmos muito bem essa fase com uma nutrição balanceada, uma nutrição, a gente chama de nutrição aniônica. A dieta tem que ficar uma dieta aniônica. Nós temos que criar uma leve acidose metabólica na vaca. Isso traz com que ela consiga liberar mais cálcio no seu pós-parto. Ela vai ter mais liberação desse importante mineral que vai ajudar a evitar casos de hipocalcemia, que é o nosso grande problema do parto. É ali que começam os grandes problemas metabólicos, que vão criar problemas reprodutivos devido à pacrocemia na questão de retenção de pacientes, metrites e etc. E também criar problemas produtivos, porque as vacas podem ter problemas de cetose, pouco apetite. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial nessa fase. E logo que nós tivermos um bom pré-parto, e essa vaca tiver uma boa condição metabólica de cálcio, nós teremos então o pós-parto, que é nós trabalhar primeiramente, nós tentar fazer um parto bem tranquilo na vaca, que ela possa, se ela se limpe bem, com o pré-parto bem feito. E a primeira água desta vaca, ela vai tomar um drash, né? Nós vamos fornecer um drash para ela, que é um composto mineral, e além disso, fornecer 50 litros de água a essa vaca, água morna, 38 graus, com esse composto mineral, para ela poder encher seu rumen de água, para tapar o vazio que a terneira deixa, evitando também alguma questão de torção do gamaso, né? Então, a gente vai começar o período pós-parto, além disso, depois também a questão de nutrição pós-parto, que é um período muito importante, que é um período de adaptação, também nessa questão aí, até os 21 dias, onde iremos alimentar a vaca aí, de acordo com sua produção, com sua raça e seu peso. Então, é um momento fundamental, que todos os preseleitos têm que fazer. Nós estamos hoje, num momento onde o custo de produção, ele é alto, e nós temos que buscar o melhor em cada fase. E eu considero esta fase, uma das principais fases que o produtor tem que estar atento no período produtivo do seu rebanho. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 11,11, com um aumento de 1,83% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 10,08, com valorização de 1,61%. O cordeiro quilo vivo foi vendido a R$ 9,98, com um aumento de 5,27%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,43, com variação para menos de 1,9%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado a R$ 9,71, com redução de 0,41%. O valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,67 no período. Depois do intervalo, Bioma Pampa, um dos ambientes campestres mais ricos do planeta. A gente já volta! Em Ijuí, na região noroeste do estado, extensionistas da Emater visitaram a área onde a Emater e a Unijuí irão desenvolver atividades para a ExpoFest Internacional, que irá ocorrer daqui a três meses, no mês de outubro. As equipes aguardam o término da terraplanagem para dar início à semeadura de forrageiras e plantio de árvores nativas no local. A intenção é fazer mais alguns manejos para deixá-la adequada e nós entrarmos com algumas culturas de inverno, para demonstração e também algumas culturas de verão. Além das culturas de inverno e algumas de verão, que serão aqui implantadas, no restante da área, nós estamos planejando trazermos estações, trazermos algumas temáticas que são de vivência dos agricultores. Por exemplo, silo secador, armazenagem de negrãos, teremos aqui um espaço. bovino-cultura de leite também. Proteção de fontes e nascentes também teremos demonstrações sobre esse tema. Então, um pouco da ideia, no resumo, é isso que nós queremos com esse espaço. Podermos ter uma interação com nossos agricultores, ter uma interação com nossos parceiros e, com certeza, com isso trazer muito conhecimento, muito estudo. A área de mais de 3 mil metros quadrados tem uma parte com árvores nativas. Neste local, o plano é colocar o visitante em contato com os elementos da natureza. Aqui, ao longo do espaço, vai ter a água, o ar, o fogo, os cheiros, os aromas que a gente pensou das flores, da questão do ajardinamento, que vai ser com plantas bioativas e também a questão do paladar, que vai ter degustação de chás dessas mesmas plantas. A ideia é que quem entra aqui tem uma sensação muito agradável. Isso, curtir a natureza, estar em um ambiente natural e tentar demonstrar o que seria uma propriedade, o que uma propriedade rural pode fornecer e propiciar para as pessoas no seu dia a dia. Temos algumas diretrizes de trabalho, a nossa instituição, e temos três eixos que nos orientam, que é o econômico, o social e também o ambiental. Então, nesse espaço, estará representado esses três eixos que a instituição trabalha. A ExpoFest Internacional é coordenada pela União das Etnias de Ijuí, a UET, e irá ocorrer em Ijuí entre os dias 6 e 16 de outubro no Parque Vanderlei Burman. O Rio Grande do Sul abriga um dos ambientes campestres mais ricos do planeta é o bioma pampa. São mais de 2.600 espécies vegetais nativas, além da riqueza animal que habita os campos. Nesse vídeo da série do projeto de restauração de campos nativos da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, com apoio às famílias de pecuaristas da região, nós vamos ver um pouco sobre a riqueza do pampa e a ameaça do capim anone. Qual a principal característica do bioma pampa? Ele é um bioma quase que exclusivamente campestre. Ele é formado por diferentes tipos de formação de campo. e isso diferencia ele de praticamente todos os outros biomas do Brasil. Esse trabalho de potencializar o campo nativo é uma coisa que não tem fim. Ele não acaba. Porque a gente que é pampa, na maior parte de nós, urbanos, que somos a maioria, mas muitos dos rurais também, nem imaginamos que estamos em um ambiente campesque, que é o ambiente campesque talvez mais rico do planeta, mais biodiverso do planeta em relação à cobertura vegetal. A gente teve reportado que a agricultura, na forma de grandes monoculturas, de lavouras, ela está sendo o principal a gente que está transformando os campos nativos do bioma pampa em áreas degradadas. O melhor manejo econômico possível para ganhar dinheiro produzindo pecuária também é o que melhor preserva. Porque se conseguir trabalhar com a altura de pasto, manejando o campo com mais sintonia com os ciclos de crescimento dele, de produtividade de pasto, em relação às diferentes estações do ano e mesmo quando está seco ou quando está com muita chuva, o desafio de sintonizar esse manejo de forma criativa é a forma mais inteligente, vamos dizer assim, de preservar esse ambiente. Porque tu consegue aumentar a diversidade biológica, inclusive de espécies forrageiras de interesse econômico, mas também potencializar todo o sistema, apoiar a fauna, apoiar insetos, animais que a gente quase nem vê no campo, que se beneficiam com um campo mais empastado, vamos dizer assim. É uma das preocupações que todo mundo deveria ter um pouquinho, melhorar um pouco mais o meio ambiente, onde a gente vive e tal, porque a gente vê muita degradação de terras, matos e tudo isso aí. Isso prejudica, olha hoje o anônimo mesmo que é. Só que antigamente nós não tínhamos. Eu era um dos que eu ficava, via, estava vendo o que estava acontecendo com o campo e assim, se não fosse o projeto, eu não ia ter condições, nem aquela assistência que estão dando e dizendo por que que o anônimo ia ser, ia proliferar, ia tomar conta, e como está tomando conta num campo por aí. mas já que o projeto é para um campo nativo, vamos defender o campo nativo, com certeza. A gente tem algumas alternativas que podem melhorar a conservação e a recuperação dessas áreas. Por exemplo, aqui no projeto Restaurapa, toda a nossa iniciativa em combater o capim anone, em implementar técnicas de manejo que sejam sustentáveis para o campo, são formas de conservar as espécies nativas e ao mesmo tempo excluir as espécies exóticas. O grande desafio mesmo, em relação até para a pergunta anterior, é mudar a forma de manejar o campo. É um capim que a gente, isso aí sim, já antes de ver isso aí, já pelo pouco que a gente conhece do campo e vive o dia a dia, até uma certa altura a gente conseguia. Colocava mais um gado, mais uma ovelha ali, mas tem uma hora que ele começa a emacegar que não tem condições, aí não tem mesmo. no projeto esses manejos estão todos eles associados, dependendo da área, entra diferimento com roçada mecânica até aí a roçada química, entra rotativo com sobresemiadura, com melhoramento de campo nativo e roçada química, depende de caso a caso, em função das áreas. Décimo concurso da Mostra do Vinho Artesanal de Chiapeta, dia 30 de julho, às 19h, na Linha São José, em Chiapeta. Sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia, dias 24 e 25 de agosto, em Passo Fundo. E foi prorrogado o prazo para inscrições de trabalhos até o dia 1º de agosto. 56º Congresso Brasileiro de Olericultura, de 1º a 5 de agosto, em Bento Gonçalves. Mais informações através do site www.56cbo.com.br Terceiro Seminário Regional de Grãos, dia 2 de agosto, no Salão Paroquial de Miraguaí. 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça, dia 6 e 7, 13 e 14 de agosto, em Picada Café. Nos dois primeiros finais de semana de agosto, acontece a 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça, aqui em Picada Café. Andréia, conta pra gente como é que vai ser a programação desse evento. Nós teremos, então, no dia 6 e 7, 13 e 14 de agosto, a 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça e também 4ª Espoveste. É a nossa maior festa gastronômica aqui do município, que envolve, então, venda de produtos coloniais, apresentações culturais, gastronomia típica, cervejeiros, shows artísticos e musicais. Então, nos dois finais de semana, nós acolhemos os nossos munícipes, os visitantes, turistas, nessa nossa beleza de parque e, principalmente, nessa programação que é vasta e que traz como mote principal a gastronomia, né? A venda do café, da linguiça, dos embutidos e, principalmente, da cuca quentinha, né? que a gente também tem aqui no parque, feita no fogão a lenha, assim como demais expositores e empreendedores do município e também de outras cidades. Como é que funciona, então, a entrada? É só chegar, o pessoal que está visitando aqui a região, só chegar, então, tem programação para toda a família, a todas as idades. Exato, o nosso estacionamento e a entrada são gratuitos, então, todos podem surgir aqui pelo nosso município, entrada, contemplar o parque, aproveitar com a família, trazer seu chimarrão, aproveitar a programação, que desde os mais pequenos, com parque de diversão, com o comércio, depois para as pessoas adultas, os de mais idade, temos programação para a família inteira, então, nós esperamos todos com muita alegria nos dias 6 e 7, 13 e 14 de agosto, na nossa 13ª Festa do Brasil, Café, Cuca e Linguiça. No próximo bloco, na Receita da Semana, a famosa Cuca com Linguiça, feita de um jeitinho especial, que está fazendo o maior sucesso, não perca! Sabe aquela famosa Cuca com Linguiça? Aquela que todo mundo ama? Pois então, a gente foi até o município de Picada Café, no pé da Serra Gaúcha, conheceram uma receita de Cuca de Linguiça com Ricota, feita de um jeitinho especial, e está fazendo o maior sucesso por lá. Vamos ver? Nós estamos aqui no Parque Municipal Jorge Kuhn, juntamente com a Elisete, que é extensionista da Ematera, aqui no município de Picada Café, e a Lorecy, que é agricultora, e produz as cucas aqui no parque, todos os sábados, domingos e feriados, né, Lorecy? Como é que é esse trabalho? Bom, é um trabalho gratificante, né? Eu adoro fazer esse trabalho, trabalhar com o público mais ainda, né? E esse trabalho, então, nos desafiou um pouquinho, porque a gente iniciou sem saber muito bem como produzir uma cuca, mas, enfim, a gente está aí, o pessoal está agradando muito, porque eles estavam dizendo que está muito boa a cuca, e, então, a gente faz com diversos sabores. A nossa cuca, então, ela está sendo bem comercializada, e a gente produz ela bem colonial, né? É uma cuca que a gente produz em fornos além ainda, no tempo da vovó e do vovô, e, assim, a gente está agradando ao público. Então, todo fim de semana, você sai do trabalho lá da propriedade e vem até aqui o parque fazer as cucas aqui e comercializar. Isso, a gente sai da propriedade, do interior, e vem para cá, então, produzirmos as cucas no fornos à lenha, né? Como você falou, então, são vários tipos, né, vários sabores de cuca, e uma delas é a cuca de linguiça e ricota, que é comercializada aqui, nós vamos aprender hoje, então. Isso, é uma cuca que está sendo muito pedida pelo público, e agora ela está sendo a nossa cara o chefe, até porque vem a café, cuca e linguiça, então, ela está sendo a nossa cara o chefe agora do momento. Elisete, como a Loreci falou, é uma cuca, uma receita, né, que começou com um desafio, né? Como é que foi isso? Isso, desde o ano de 2013, a Emater foi desafiada a encontrar alguma família de agricultores aqui de Picada Café que fosse produzir a cuca colonial dentro da tradicional festa do café, cuca e linguiça. Até então, só tínhamos cucas produzidas por confeitarias, padarias, e não tínhamos aqui, na festa, cuca colonial. Então, em seguida, eu contatei com a Loreci, nossa assistida da Emater, e começamos, aceitamos o desafio e começamos o preparo de cucas coloniais, e a Loreci está aí, há nove anos, nunca mais parou. E já está fazendo um sucesso aqui, eu já soube que os visitantes chegam aqui, às vezes a cucas também já foram todas vendidas, né? Enfim, está fazendo realmente um sucesso aqui. Sim, é algo que encanta todo tipo de público, especialmente porque esse manuseio bem, e esse sabor bem colonial da cuca, assada no forno de barro, com certeza atrai muitas pessoas que vêm ao parque justamente para buscar a cuca colonial. Então tá, vamos aprender essa receita então? Anote os ingredientes para a massa. Um quilo de farinha de trigo, três quartos de xícara de açúcar, meia xícara de gordura, ou cinquenta gramas de banha ou manteiga, duzentos e cinquenta ml de leite misturado com duzentos e cinquenta ml de água morna, vinte e cinco gramas de fermento biológico, três ovos, três gramas de sal, três gramas de canela em pó ou três gramas de noz moscada ralada. Para o recheio, linguiça picada e ricota fresca. Para fazer a farofa, você vai precisar de oitenta gramas de açúcar, sessenta gramas de farinha de trigo, três gramas de canela em pó, três gramas de noz moscada moída e trinta gramas de banha ou manteiga. Vamos lá! Então, hoje nós vamos preparar a cuca colonial, recheada com linguiça e com ricota. Primeiramente, sempre eu vou aconselhar, nós prepararmos o fermento. Vou deixar vinte e cinco gramas de fermento biológico seco, de molho em um recipiente menor, com uma pequena quantidade do líquido e uma colher de sopa de farinha de trigo. misturo bem e vou deixar crescer por alguns minutos até que forme o que a gente chama de esponja. Esse preparo é muito importante para acelerar o crescimento da minha cuca. Enquanto o nosso fermento vai crescendo, eu também aconselho que sejam batidos os ovos com o açúcar na batedeira até ficar cremoso. Três ovos. Vai à batedeira com noventa gramas de açúcar branco. Crescido, então, o fermento, eu vou colocar aqui na bacia, onde eu vou, reparem como está, em aspecto de esponja. Eu vou colocar na bacia maior. Vou colocar aqui o leite morno misturado com a água em um total de 500 ml ou 500 gramas de leite misturado com água e agora vou acrescentar 50 gramas de banha derretida. Pode ser banha ou manteiga. Vou acrescentar 3 gramas de sal. Para dar sabor à nossa cuca, eu raspei esta quantia da bolinha de noz moscada. Pode ser colocada opcionalmente, se alguém não quiser, não precisa usar. E também vou colocar uma colherinha de chá de canela moída. também, raspas de uma laranja. E por fim, eu vou acrescentando aos poucos a farinha. ainda preciso acrescentar os ovos batidos com o açúcar. assim que possível, eu literalmente já coloco a mão na massa para ir sovando a minha massa aqui. Vou sovando e acrescentando se necessário um pouquinho mais de farinha. cabe destacar que ao todo vou utilizar aproximadamente um quilo de farinha. Então, enquanto eu vou sovando a massa aqui, está quase no finalmente, a Louresci vai mostrar como faz o recheio da cuca com linguiça. Vamos picar ela bem pequenininho. Os pedacinhos bem pequenininhos. Depois de nós termos a linguiça bem picadinha aqui, a gente vai pegar a ricota e vamos esmagar ela bem esmagadinha também para que nós possamos acrescentar junto com a linguiça. E a gente vai agregar um pouco de orégano. O orégano então fica a gosto de cada pessoa. Eu gosto ela bem com bastante orégano para que ela fique bem saborosa. depois a gente mistura bem os ingredientes aqui. Então isso aqui vai ficar o recheio para a nossa cuca. Assim a nossa massa está sovada ao ponto de massa macia e vai descansar agora para crescer até dobrar de volume. Passados os 20 minutos do crescimento da massa ela de fato dobrou de volume então é momento de nós colocarmos a cuca na forma. Então vamos colocar um pouco de farinha aqui na mesa aí nós vamos dividir essa massa em quatro pedaços. vou dar uma enroladinha aqui para que a gente tenha uma noção melhor de tamanho então temos quatro massas de 400 gramas aproximadamente cada massa. Então agora a gente polvilhou um pouco a mesa a gente vai abrir as massas um pouquinho para nós conseguirmos colocar o recheio que é a linguiça com a ricota e o régano e também aqui a gente colocou o régano mas vai por opção de vocês se vocês querem colocar um temperinho de cheiro também está valendo fica super gostoso. Então assim a massa abertinha que a gente vai deixar e vamos rechear então com a nossa linguiça e ricota que a gente andou preparando antes vamos colocar aqui e quando estivermos colocado todo o recheio na massa abertinha vamos enrolar em forma de rocombole eu sempre puxo um pouquinho das laterais a massinha aqui e aqui para que ela não vaze para fora que não saia o recheio e fique bem rechadinha toda ela e no final então a gente fecha bem fechadinho e colocamos na forma para que volte no crescimento novamente esta cuca ela pode ser recheada com vários outros sabores e agora nós vamos também mostrar uma opção então de recheio com doce de leite colocada na forma agora a gente dera para crescer novamente até dobrar de coluna e posteriormente vamos fazer a cobertura e levar para assar vamos preparar a farofa que vai sobre a cuca para isso vamos utilizar 60 gramas de farinha 80 gramas de açúcar 30 gramas de banha canela moída uma pitadinha também uma pitadinha de noz moscada e raspas de laranja agora a gente vai só misturando assim com a mão mesmo até formar os grumos que vão ficar sobre a cuca agora a nossa cuca já dobrou de tamanho nós vamos pincelar uma gema batida com um pouquinho de água então a gente vai pincelar essa gema sobre a cuca já prontinha crescida para depois depois nós colocarmos a farofinha por cima pincelar pincelarmos bem devagarinho como ela está crescida desenvolvida se formos apertar o pincel ela pode abaixar um pouquinho colocada a farofa podemos levar ao forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos e ficou maravilhosa muito obrigada Elisete Louresci por trazerem aqui para o Rio Grande Rural essa receita e parabéns pelo trabalho de vocês convidamos a todos para virem ao Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn e prestigiarem a café cuca e linguiça que acontece todos os anos no primeiro e segundo final de semana de agosto aqui teremos muitas cucas especialmente a cuca de linguiça muito café muita diversão muita cultura bem? lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra emateria rs e se você acessar vai ver que o nosso canal no Youtube está um pouquinho diferente é que as redes sociais da Emater foram temporariamente desativadas atendendo a legislação eleitoral após o fim das eleições as publicações estarão de volta normalmente por isso os vídeos antigos do Rio Grande Rural não estarão disponíveis no momento mas enquanto isso você pode assistir o programa semanal normalmente vamos então às mensagens dos nossos telespectadores Anselmo Eduardo o melhor programa rural da atualidade parabéns Rio Grande Rural e apresentadora Ellen Bonhoff também muito obrigado Anselmo por estar sempre ligadinho aí com a gente através do Youtube Maria do Rosário Pinto eu amo esse programa continue sempre assim obrigada Maria do Rosário um abraço para você e Elza Machado Brasilino programa de excelente qualidade levando conhecimento a todos homem do campo e da cidade isso aí Elza muito obrigada por nos acompanhar aqui oh que programa chique canal quem planta e cole muito obrigada e se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do Youtube ou para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t.br encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto